Música Gente, o que está acontecendo aqui? Disseram aí, estão dizendo que é uma escola aí que vai ter um massacre, vai matar todo mundo, aluno, diretor, professor, todo mundo. Espera, a gente não pode deixar isso acontecer. Então vamos fazer uma notícia. Eu acho que isso é fake news. Temos que resolver essa questão. Música Olá pessoal, eu sou a Bianca da equipe de Prensa Jovem. Hoje é dia 24 de maio de 2019. Tem um assunto muito importante que aconteceu na escola Tarsila do Amaral, não é, né Lúcio? É isso mesmo, Bianca. A gente veio verificar se é verdade ou não, que isso pode ser fake news. Mas será que o pessoal sabe o que é fake news? Se não sabe, vai ficar sabendo, porque se isso for, a gente vai verificar para vocês. Vamos pedir para a Juliana e para o Gabriel fazer uma entrevista com a diretora para saber o que está acontecendo? É isso mesmo, vai ser uma boa ideia com vocês, Gabriel e Juliana. Pode deixar a Bianca. Pode deixar a Lúcia, a gente vai resolver isso agora. Música Com licença, bom dia. Bom dia. Olá, eu sou a Juliana da equipe de Prensa Jovem. E eu sou o Gabriel da equipe de Prensa Jovem. E hoje nós estamos aqui para entrevistar as senhoras sobre uma história que está rodando pela escola toda. Sobre que vão ter um massacre aqui na escola toda, vai matar diretores e funcionários. E vocês querem saber quais as medidas que já foram tomadas? Sim. Então é assim, realmente saiu essa notícia, tá? No WhatsApp aí, nas criançadas, pela internet. E as crianças realmente estão preocupadas, estavam bastante preocupadas e os pais também. Então assim, a única coisa que eu peço é para que todos tenham calma, tranquilidade, porque nós já tomamos as providências necessárias. Já fizemos todos os encaminhamentos. Então o que eu peço para todos vocês é que tenham bastante tranquilidade, tá? Já entrei em contato com a Secretaria de Educação, na ADRE, do Butantan. E lá eles já foram, já foi feito toda a orientação, que existe uma possibilidade muito grande de ser uma notícia falsa, tá? Tanto que já foi verificado da própria pessoa que fez isso, que usou a imagem. Então assim, tudo mostra que é um fake. É uma notícia falsa, tá bom? Mas, para a medida de segurança, eu fiz todo o pedido e solicitação para a guarda municipal, que foi muito prestativa, que está dando toda a segurança e fazendo uma guarda mais efetiva, mais vezes durante o dia, na entrada, na saída das aulas. Então assim, podem ficar tranquilos, ficou provado, assim, está bem forte que é uma notícia falsa, tá bom? Então eu peço para que todos vocês fiquem bastante tranquilos. Passei hoje pela manhã em todas as salas, conversei com todos os alunos, agora nós vamos estar conversando com todos os alunos do período da tarde também, pedindo tranquilidade, tá bom? E a escola, ela tem uma, ela é toda fechada, fica fechado os portões, ninguém entra na escola se a gente não conhecer. Então pode ficar tranquilos, tá bom? Muito obrigada, senhora diretora. É isso aí, pessoal. Podem ficar tranquilos que tudo isso é um fake news. É isso aí, pessoal. É com vocês. Viram? É fake news. E para vocês que ficam espalhando essas notícias, fique esperto, que a gente está sempre alerta. E para vocês que ficam espalhando essas notícias, 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 vocês que ficam espalhando essas notícias,